O novo parceiro de Joe já está em uma das ilhas mais remotas do Panamá há três semanas, vivendo do que a terra dá, caçando e coletando conforme o necessário. Ele sabe que Joe vai se encontrar com ele na ilha, mas não sabe exatamente em que dia. Minha missão é achar esse cara. Tenho sua última localização conhecida marcada num mapa e já é um dado antigo. Por isso, tenho que chegar nesse local e dali em diante tenho que achar o rastro dele e encontrá-lo. Além de um mapa, uma bússola, binóculo e um facão, Joe não tem nada para ajudar sua sobrevivência. Não tem alimentos, água, abrigo, nem recursos para fazer fogo. Graças a Deus! Parece um monte de tripas. Essa é uma boa pista. Isso não é natural. Está fresco. Limparam um animal aqui. Achar isso é muito importante. Se fosse de ontem à noite, já não estaria mais aqui. Outro animal teria vindo e comido. Agora eu sei que estou indo na direção certa. É bem isso. Estranho. Parece que é um bom momento para eu me apresentar. E aí, irmão? Eu acho que você é o Matt. Sou eu mesmo. Tudo bem, cara? Muito prazer. O prazer é todo meu. Matt Graham é um caçador-coletor que tem vivido dos frutos da terra nos desfiladeiros de Utah há quase 20 anos e viajado a pé, caçando com armas feitas à mão, fazendo suas próprias roupas e morando em abrigos primitivos. Matt se destaca em situações de sobrevivência de longo prazo. Eu não costumo ficar sem palavras, mas eu estou um pouco surpreso com as suas vestimentas. Bom, me desculpa. É uma coisa um pouco diferente. Eu lamento por não ter me coberto mais pra você. Eu sabia que eu ia trabalhar com o Joe Terai. Eu tenho muito respeito pela história dele, pelo passado dele. Eu já trabalhei com outros militares antes. E essa sua barraca aqui? O modelo do seu teto parece meio diferente do que eu normalmente faria. Parece meio estranho porque é inclinado, mas o clima está tão seco que eu tive que fazer um teto que coletasse a água da chuva. Choveu um pouco faz quatro dias, mas a gente está na estação da seca agora. E as raízes estão começando a secar, as poças estão secando e está chegando naquele ponto onde eu preciso inventar alguma outra coisa pra achar a água. Isso é água da chuva pura, mas limpa que isso é impossível. Você deve estar com fome, né? Quer comer alguma coisa? É, eu estou morto de fome. Eu devo ter alguma coisa enterrada. Nossa, está uma delícia. É, eu sou bem. Eu quero te fazer uma pergunta. Minha preocupação é água. A gente tem um pouquinho. Você tem um plano B pra achar água? Essa é uma lógica bem simples. Matt só tem mais uns três litros de água. Isso é pouca água para dois homens adultos em um calor de 35 graus e alta umidade. Eu não quero ficar aqui parado. Quero tomar providências e procurar água. Nós precisamos criar um plano e tem que ser agora. Tem algum lugar nesta ilha, Matt, que você não tenha ido procurar água? Qualquer lugar? Tem. Tem um lugar saindo daqui um pouco pra oeste. Ok. Tem uma ravina bem, bem íngreme. E eu comecei a descer por ela, mas como eu estava sozinho, se eu me ferisse ou me machucasse, por isso é bem complicado descer por lá. Mas era um lugar bem apertado e estava muito escuro lá embaixo. O Matt disse que era um montanhista experiente e escorregou pra todos os lados. Por isso eu vou ter bastante cuidado. Assim tá bom, Joe. Pedra! Meu irmão, isso aqui tá muito instável. É verdade. Pisa nas raízes o máximo possível, porque as pedras são traiçoeiras. Pedra! Toda vez que eu vejo uma pedra dessas caindo, eu fico pensando... Eu não quero que aconteça comigo. É, você tá quase chegando. É, eu acho que você tomou uma decisão acertada em não descer aqui sozinho, Matt. É, nunca se sabe. Joe! Eu ouvi as pedras rolando, e quando eu vi, eu estava escorregando e não conseguia mais parar. Você tá bem? Tô. Cuidado com aquela pedra, ela tá solta. Mas tá tudo bem? Tá. Esse foi o nosso primeiro susto. E a primeira reação do Matt foi me ajudar. Ele não ficou parado sem reação nenhuma. Agora eu sei que o Matt não é do tipo que entra em pânico quando as coisas dão errado. Desculpe pela cabaça. Fica frio. Eu acho que eu vou na frente. Não é da frente? Não é da frente?